Uh, 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 DJ aqui, já é uma louca, é uma louca Livres e terríveis na mesma frequência Bola numa flor com ice, dono em fogo Dois inédutíveis, muita saliência Botando o teor na mente do invejo Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra vida, a sombra, a vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se tornar criança Faz de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha, ela saca da Glock Faz Glock e até pedi perder Ela é mó chave, eu também, aí futeu Vários rabisco na pele, cabelo azul Nos de atrás, fuma dos coxa, nós deu Eu reduzi, dela rindo, eu parei na sua Eles precisavam abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livre de terribeis na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Dois em redutíveis, muita saliência Conta no teu na mente do invejoso Livre de terribeis na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Dois em redutíveis, muita saliência Conta no teu Uh, uh, DJ Viver de terribeis na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Dois em redutíveis, muita saliência Conta no teu na mente do invejoso Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra gritar e assombra a vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se tornar criança Faz de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha, ela saca da Glock Faz lo que até pedi perteio Ela é mó chave, eu também, aí fudeu Vários abisco na pele e cabelo azul Os de atrás, fuga dos coxa, nós deu Eu reduzi, nela rindo, eu parei na sua Precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livre de terribeis na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Cozinha, eu te vejo muita saliência Gosta no teu, na mente do invejoso Livre de terribeis na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Cozinha, eu te vejo muita saliência Gosta no teu Uh, 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 uh 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 Uh, 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 uh que dá quebrada carralho, barulhando tudo